Salve, salve galera do canal Level Hard Unit, aqui quem fala com vocês é o seu amigo Enderson Gomes E sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série do game Monster Hunter Rise, game no qual estou jogando no Nintendo Switch Vamos lá galerinha, vamos voltando aqui com as partidas ao canal né, até porque em breve teremos aí o anúncio da demo do Monster Hunter Rise Sunbreak Meu palpite é sexta-feira, se eu não estou enganado é sexta-feira dia 10, 10 de junho, a gente pode estar jogando nessa demo, vamos torcer E enquanto isso né, vamos lá, vou comer uma refeição aqui, vamos pagar no dinheiro E eu não tenho vale-dango né, então lascou né Deixa eu pegar aqui ó, dangos, atiradores, vamos ver o que vai sair aqui Ok né, acho que um ali ficou de fora, mas tá ok Vamos lá, estou com a minha Light Ball Gun cortante, porque eu quero enfrentar um monstro aqui de evento que está me dando trabalho Eu já passei ele, mas né, vamos tentar aqui novamente, desta vez gravando com o computador, olha só hein, resolvi meu problema aqui Só espero que o áudio esteja bom né, eu quebrei a cabeça com o áudio aqui Então eu não sei se está alto, se está chiando, se está baixo Mas aos poucos aí eu vou acertando a configuração para os próximos vídeos, beleza? E por que que esta quest aqui está me dando trabalho né, porque é uma quest de evento Então o Zinogre Alpha aqui, ele é mais difícil que um Zinogre Alpha comum né, de High Rank Ele está em uma área bacana, eu já fiz essa quest várias e várias vezes e morri também várias e várias vezes Uma ou outra vez eu passei, então eu sei que ele vai estar olhando aqui né, olhando a paisagem aqui abaixo Olha lá, está lá na beiradinha lá, só me esperando E vamos lá né, como eu dei bobeira, possa ser que eu consiga colocar aqui as, acho que serpes né, serpes explosiva Ok, isso aí já está dando muita bobeira né, começar dando um disparo de normal 1 Boa né, pelo menos a skill lá da comida fez efeito, embora eu tenha gasto dela agora né Vamos lá E o Zinogre já é ladrão né, e naquela distância que ele usou aquele movimento ali, me quebrou as pernas Ok E o Zinogre está bem de boa no momento tá, o problema é quando ele invoca o Frener Z aqui e o bicho pega né Que possa ser que no G Rank o bicho possa ser não né, acho que vai né O bicho vai vir com tudo Ok Isso me fez lembrar também né, do Monster Hunter Generations Ultimate que lá eu não consegui tancar né, o Thunderlord Olha lá, esse golpe é só fazer esse aqui né, a gente vai para a esquerda né, que tem um espacinho para a gente estar passando ali Por enquanto ele está de boa tá, daqui a pouco ele vai dar o Ivo ali e carregar né, transformando o Thunderlord Olha lá, ele me acertou com esse golpe uma vez, ele está achando que eu sou palhaço né, que eu vou cair nesse golpe de novo Posso ser que sim né, toma esse estregue aí na força para prender Agora o pau quebra hein, e eu maluco estou chegando perto Colocou o Frener Z e agora o bicho rola Agora o bicho parece que vira super deviante literalmente, que até o range fantasma dele aqui ele tem Ah ladrão Ah eu bem na beiradinha ali também, sacanagem hein Vamos lá galerinha É aquela coisa tá, se a quest falhar será esse o vídeo tá Não sei se vai falhar ou não mas é o que tem para hoje Quem mandou ficar sem jogar né, durante todo esse tempo Não adianta eu comer né, porque o Dango Adrenalina não vai ser ativado né Acho que é ele, ou da Coragem É um desses dois né, que seria o famoso Moxie É, tanto tempo sem jogar que eu já Tem que puxar da memória, tem que puxar lá do GU É o famoso Moxie não, é o famoso Insur... é o Moxie sim Já ia falar que é o Insurrence né, não é o Insurrence não é o Moxie O Moxie aqui do Monster Hunter Rise né Para quem não sabe o Moxie ele te protege né, se o dano for fatal Ele te mantém com fiapinho de vida ali E você não morre, porém ativa uma vez na partida né Vou tentar dar nele uma paralisia aqui Poder conter ele, aproveitar que ele tá lá dando um golpe de capoeira nos gajal né Boa moleque, pena que o disparo importante não tava carregado né Olha lá meu filho, se eu conseguir tirar esse modo de você, eu tenho uma leve chance né Nossa senhora hein, lá vai vir ele ó E eu tô achando bem curioso, não isso né E ladrão, olha só o range fantasma que eu falei lá Olha onde ele caiu Tô gostando hein Isso aí que é a nossa alegria lá no Generations Ultimate né Pelo menos pra mim né Eu curto enfrentar os monstros ali que Cujo range né Que eu tô chamando de range fantasma né Porque o bicho nem encostou em mim E já me matou E me fez lembrar de um set que eu fiz aqui Deixa eu ver Eu tinha feito um set de Light Ball Gun Focado em evasão Foi isso mesmo Arnaldo? Deixa eu ver aqui É tanto set que eu tenho Ainda mais que eu fiquei esse tempo sem jogar E que eu não vou lembrar mesmo né Antirone 1.0 Martelo né, quem sabe um dia Heavy Ball Gun de gelo Ó 2.9 hein Esse aqui é um bruto Essa aqui tá quase 3.0 né 3.0 é o alfa né O máximo Igual tá a minha perfurante aqui ó Melite Ball Gun de gelo também Enfim né Vamos manter o mesmo set aqui Vamos comer essa aqui ó Ok, não ativou nada né Filho da fruta E ele tá lá me esperando né Ali que vai ser minha cova E as duas vezes Na verdade eu passei ele uma Não, foram duas Eu passei duas vezes E... A primeira foi um... Esquecendo até o nome dos monstros né Olha o Basil Diesel lá, ele que vai me ajudar agora hein Olha lá Basil Então tudo indica que pode dar bom né Vamos lá Basil Vamos lá Basil A primeira vez foi o Almudron né O Almudron tava aqui Eu consegui fazer o Almudron deitar o... O Thunderlord né Barra Zinogre Alpha na porrada E aí eu consegui matar ele pouco tempo depois E a segunda vez que eu consegui passar ele foi Por conta aqui do nosso amigo né Basil... Basil Dirus E pelo visto né Como o Basil já tá causando um dano violento nele aqui Eu venha... Venha conseguir né Aí não né, aí não né Alguém me explica né Primeiro... Eu sei que o golpe do Basil Dirus não ia me acertar né Nossa senhora que bonito rapá O golpe do Basil não ia me acertar mas o Zinogre veio pra cima de mim né Agora ele vai me dar um golpe besta que vai me matar né Olha... Se ele tivesse no outro modo ali ladrão né O bicho tá doidão né Ele passa por cima de mim Joga a golpe atrás da minha pessoa Também tô contando muito com a sorte né Vai Anderson vai que daqui a pouco ele uiva né Daqui a pouco o lugar agora Ladrão Agora já era Nossa senhora É galera, pra tentar dar bom eu vou fugir Vou tentar né Vou morrer tentando Vou morrer tentando não Corre, 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 corre Jesus Vou tentar fazer bonito aqui sendo... Fazer bonito mas fazendo feio né Que geralmente eu... Eu tento matar os monstros sem montar nos outros né Mas eu vou pegar a Nargacuga aqui Vamos ver se a gente... Vai ter êxito Se não tivermos né Vai ser aquela vergonha tripla né Porque já... Vai ser a vergonha minha Vai ser a vergonha do Basil Dirus né Que eu usei ele Mais a vergonha da Nargacuga né E tá lá ele me esperando aqui na frente Olha só hein Ok Nargacuga Já vai me ajudar vindo pra cá né Só tem que lembrar como é que eu vou... Usar o golpe né Golpe pra tá montando a Nargacuga Tá lá embaixo? Cadê a Nargacuga aqui? Não, tá lá em cima Ok Ok Nargacuga Aí sim hein Você vai me esperar ainda Como é que era? Aí ó... Só um nubaço Vamos lá né Fico feliz Das coisas estarem indo Nesse... Nesse rumo Não fico Eu sou uma pessoa assim que... Eu ainda vou pegar esse... Esse pilantra aqui na porrada mano a mano E eu falo isso porque teve uma caçada que eu fiz né Que... Ele ficou com a carinha azul né Ficou com a carinha de fome ali Barra morte Ficou com a cara azul E eu não consegui Ele me matou Aí não Nargacuga Pelo amor de deus Se chegar até aqui Lograr êxito né Vamos lá Nargacuga Aqui vai ter que ser o finalizador né Vira pro lado da cabeça dele Será que a Nargacuga pula igual um espiruleta né Esse bobear eu tive azar né Com esse Thumberland aqui também né Ah já era Nossa você me toma esse Stegger aí eu tiro pra vala naquele momento né Não que eu não irei né Ladrão Sai de perto é isso Tem que atacar né Tem que atacar né Só não atacar também Ai 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 Que isso rapaz Foi bonito e ao mesmo tempo foi confuso né Eu achei que ele tivesse tomado um Stegger no alto É isso ai galera É o que tem pra hoje Pra quem né Pra quem parou de jogar o jogo Porque tava fácil demais Agora estou retornando e passando por dificuldades né Será que a Capcom acertou né Será que a Capcom tá introduzindo dificuldade aí E como ouvi né Não sei quem que falou Se fui eu que li né No Twitter da Capcom Falou que No Sunbreak Vai ter desafio aí pros veteranos né Então Vamos torcer né Vamos torcer que A dificuldade seja né Tipo essa que eu tô vendo aqui Essas quests aqui de evento né Essas aqui estão realmente boas Quando o Thunderlord Entra nesse frenesi aqui De forma bem clara né Que ele fica bem mais ladrão Ao contrário do outro Zenogre Alpha comum né Embora eu não lembre se ele também entra Nesse modo E se entrar também não deve ser Tão fatal né Às vezes pode ser minha dificuldade com O Thunderlord né Vamos chamar assim Mas é isso ai galerinha Espero que vocês tenham gostado né Se tiver gostado deixa o like aí pra fortalecer Vamos trocar algumas ideias pelos comentários né E qualquer coisa né Se eu não voltar com nenhum vídeo aí Possivelmente eu voltarei né Assim quando For lançado a demo Do Monster Hunter Rise Sunbreak Beleza? Então nosso vídeo é ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima! E até a próxima!